Chega a 12 o número de mortos no naufrágio lá no Pará. Quem é que tá lá pra trazer informações? Porque ainda falta buscar pelo menos 7 pessoas ainda que estão desaparecidas no norte do Brasil. Me dá as imagens, por favor. Felipe Nobre, ao vivo, direto do Pará, tem informações ao vivo sobre as buscas. Boa tarde. Olá, Bate. Boa tarde pra você e a todos. É a informação de agora, notícia de momento. Há cerca de 10 minutos, 5 corpos foram achados próximos ao local do naufrágio. Ou seja, chega a 18 o número de mortos em decorrência dessa tragédia. Estamos em frente a essa escola que serve como uma base de apoio aos familiares das vítimas. Estamos na ilha de Cotijuba, que fica a cerca de uma hora de Belém de barco. É um local, até certo ponto, de difícil acesso. No entanto, muitos familiares vieram até essa rua onde nós estamos. Chegamos por aqui por volta de 3 da tarde e o cenário encontrado foi desolador. Moradores lamentando muito tudo o que aconteceu. Vários deles auxiliando no socorro aos passageiros dessa embarcação. Dona Lourdes 2, que teria saído nas primeiras horas de ontem do município de Cachoeira do Arari, no arquipélago do Marajó. Essa embarcação clandestina. O destino dessa lancha seria a capital paraense. Esses 5 corpos que foram encontrados agora há pouco vão seguir para a rodovia Arthur Bernardes, na capital paraense. E aí Tchau.